O Superior Tribunal de Justiça rejeitou um pedido de indenização por danos morais em virtude de atraso de voo internacional. No entendimento dos ministros, esse tipo de dano não é presumido. Os magistrados mantiveram, no entanto, decisão que fixou indenização de 5 mil reais por causa do extravio de bagagem. No caso analisado, o cliente alegou que adquiriu pacote de viagem com destino a Paris com conexão em Lisboa. Houve atraso de mais de três horas na conexão, além de o avião ter pousado na capital francesa em aeroporto diferente do previsto no pacote. Também houve problemas com a bagagem do passageiro. Em primeira instância, a empresa aérea foi condenada pelos danos morais sofridos apenas em razão do extravio de bagagem. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que concluiu que o atraso no voo estava dentro dos limites da razoabilidade. E por isso, nesse caso, não caberia o dano moral. O cliente recorreu ao STJ. A relatora-ministra Nancy Andrigue rejeitou o pedido. Ela observou que não houve nenhum fato extraordinário nesse caso que tenha ofendido o consumidor. Em relação aos danos pelo extravio de bagagem, ela citou jurisprudência do STJ no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos morais só é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não ficou caracterizado no caso. Obrigado. 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 Obrigado.